A religião da justificação pelas obras é a religião do orgulho. Bom dia, graça e paz. Por que muitas vezes nós somos tão orgulhosos? Tem a ver com a justificação pelas obras. Vamos lá, Filipenses 3. Paulo está dizendo o seguinte, que havia um inimigo para a igreja, os judeus, o que ele chama de falsa circuncisão. A circuncisão era o símbolo clássico do judaísmo, de adesão ao judaísmo. E Paulo diz que aqueles homens eram a falsa circuncisão. E que Paulo, ou seja, os cristãos eram a verdadeira circuncisão. E o que seria isso? A verdadeira circuncisão, a verdadeira religião. Essa é a ideia. A verdadeira religião é aquela que procede da fé em Jesus Cristo e não da confiança em si mesmo, não da confiança em seus próprios méritos. E é isso que ele fala, vamos lá. Verso 2. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então ele está dizendo, nós que nos orgulhamos, nos gloriamos em Jesus Cristo. Lembra do fariseu do publicano? Lembra que Jesus conta a parábola? O fariseu era o judeu, o judeu da elite. Fariseu significa santo. Era o que seria a religião mais rigorosa da época. O fariseu e o publicano. Quem era o publicano? O publicano não é apenas um pecador, não. É o pior tipo de pecador que existe, que existia ali para aquela época. Tanto é que muitas vezes o xingamento era chamar o outro de publicano. É certo que Jesus tem demônio, ele tem demônio e é publicano. Era sinônimo de pecador da pior espécie. O pecador da pior espécie sobe para orar e aquilo que parecia ser o religioso da elite sobe para orar. O fariseu diz, graças te dou porque eu jejuo, dou o dízimo de tudo que eu tenho, até da hortelã, eu não sou como este homem aí. Já o publicano batia no peito, nem erguia a cabeça e dizia, ser propício a mim, pecador. Esse publicano desceu salvo, o fariseu condenado. Lembra por que Jesus contou essa parábola? Lucas 18, 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Por que eles desprezavam os outros? Porque eles se consideravam justos. O orgulho nasce da ideia de que nós fazemos alguma coisa em nós mesmos. Os fariseus eram extremamente orgulhosos. Em Mateus 23, Jesus disse que eles amavam os primeiros lugares, eles amavam as saudações nas praças, eles gostavam de serem chamados de mestres. Mas por que eles gostavam tanto assim de serem adorados? Ora, porque eles achavam que mereciam. Eles achavam que eles tinham feito sozinhos os seus bons feitos. Porque Paulo, aqui ele diz que tudo o que ele fez era lixo. Por quê? Porque ele sabia que era imperfeito. E que quando ele fazia algo de bom, era por meio de Cristo. Portanto, se tudo o que ele fez de bom era por meio de Cristo, como é que ele pode se vangloriar? Eu assisti uma vez um filme, eu posso estar enganado? De qualquer maneira, o filme, mesmo se a história for falsa, serve de ilustração do que eu estou falando. Lembra aquele momento em que os soldados erguem a bandeira? Os soldados americanos, numa das batalhas... Ai! Eu não estava preparado para falar sobre isso, então não lembro de todos os detalhes. Uma foto linda, assim, dos soldados americanos conquistando um monte lá. E eles levantam a bandeira e tal. Eu assisti um filme, posso estar enganado? Será que é coisa na minha cabeça, mas enfim... Em que aquilo ali, né, foi uma foto retirada ali, não foi exatamente verdadeiro o negócio e tal. E aí, os caras que tiraram a foto correram ao mundo, tirando foto, contando da batalha. E eles sabiam que não era bem assim, que eles não foram heróis de coisa nenhuma e tal. E eles conviviam com uma culpa absurda, porque eles sabiam que eles não tinham feito nada. Enfim, sendo verdadeira a minha memória, ou se a minha memória tiver falha, eu estou unindo coisas que não existem. Se tiver, me ajudem aí, se eu estiver falando a verdade, hein? Se essa história aqui for verdadeira. De qualquer maneira, isso aqui serve, sim, como exemplo. Imagine você ter que conviver com o peso. Ah, quer ver um outro exemplo, vai? Eu acho que foi o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. Em que ele falsifica um 10 lá. E aí a mãe dele fica fazendo festa para ele. Ó, tá aqui o Cris. Ele tirou 10, gente, em matemática e tal. Pra quê? E ele se sente mal, ele começa a se sentir mal. Porque imagine isso, todo dia alguém fala, Ei, você é o bichão. E você ter a certeza plena de que você não é aquilo. Dá uma sensação horrível. O fariseu não tinha isso, porque ele não entendia que quem de fato faz qualquer coisa boa é Cristo em nós. Então, como ele não tinha essa percepção, ele achava que era ele mesmo. Quer dizer, e o que ele fazia era tudo ruim, né? Mas Paulo tinha essa percepção que tudo aquilo que Paulo fazia era por meio da graça, não era ele mesmo. Então, se é Cristo em mim, eu faço tudo por meio de Cristo, eu vou me vangloriar do quê? Do quê? Por isso o salmista declara, não a nós, Salmo 115, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, mas ao teu nome. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. Sem sombra de dúvida, o orgulho, ele nos leva a desprezar o próximo. O orgulho, ele nos leva à depressão. Vai, eu não gosto da palavra depressão. A tristeza profunda. O salmista 73, ele achava que ele merecia mais. Por isso, por isso, ele invejou os maus e quase caiu da fé. O orgulho faz isso. Achar que nós temos algo de bom em nós mesmos. A justificação pela fé é a doutrina que declara que você será salvo por aquilo que você faz. Por isso, ninguém vai ser salvo. Porque o que fazemos é imperfeito em nós mesmos. Mas, a graça declara Cristo em nós. É o que Cristo faz por nós. É o que Cristo é por nós. Que tudo de bom que nós temos é pela graça. Tudo de bom é pela graça. Lembra de Gideão e os 300? Lembra que havia um exército muito grande? E aí Deus falou, não, vamos deixar apenas 300, porque senão vocês iriam achar que foram vocês. Com um milhão de soldados ou com 300, a vitória viria de Deus. Mas, às vezes, Deus permite que a gente chegue ao fundo do poço para que percebamos. No final, é Ele quem faz. Seja um filho que está quase morrendo, seja uma empresa que fale. Enfim, Deus permite isso. Um casamento que está morrendo. Para a gente perceber que nós não somos nada, que tudo que temos de bom é por meio de Cristo. Que fizemos por meio de Cristo. Se não fosse Cristo, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, é isso que a Escritura declara. A graça. A graça aniquila o orgulho. Somente a graça para aniquilar o orgulho. Por isso, Paulo diz, nós somos a verdadeira religião. Nós somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem faz em nós. Você pode... Tudo que você tem na sua vida, você tem essa percepção? Tudo que você tem de bom, você tem essa percepção clara de que foi Deus? Eu consigo pensar em tudo de bom. Eu consigo. Acho que... Família da gente, né? Os pais, em primeiro lugar. E aí... Porque, em primeiro, no sentido de... Eles que foram... Eles vêm antes, né? Mas... Eu fico pensando na esposa que eu tenho hoje. É uma bênção. E... Ah, por coincidência, hoje é quarta, hein? Dia dos namorados. Hum... Eu estou casado e... Há um bom tempo já. Eu sempre tenho que olhar aqui, ó. Vê como eu não sou nem digno. Nem lembro. 2004. Eu casei. Em 2004. Estou casado, então, há 20 anos. É... Quando eu conheci a minha esposa, eu achava que ela gostava de mim. E eu... Acho que eu já... Não sei se já contei aqui. Eu morava em Goiânia e eu fazia seminário lá. E em dezembro eu fui para a casa dos meus pais de férias. Fiquei lá uns dois meses de férias. E aí depois eu voltei. Quando eu voltei, ela... Disse, Nossa, você está sumido. Aí eu pensei, está apaixonado. Está apaixonado. E... E por conta disso, eu tive coragem de chegar para conversar com ela e tal. Para dar em cima dela. E anos depois, ela falou para mim que eu só quis ser simpática, menina emocionada. Esse é um exemplo, né? Da graça de Deus. É... Graça de Deus. Quando eu casei, eu também, eu enviei para ela lá na minha igreja, tinha um... tinha um evento. E... Um final de semana da igreja... Nessa igreja que eu era, tinha um evento de um final de semana e os membros da igreja iam trabalhar lá para ajudar. E a minha esposa foi trabalhar. E aí a gente mandava cartinha para essas pessoas. E aí eu mandei uma cartinha lá para ela. E a minha letra é horrível. Quem já recebeu uma assinatura minha aí, meu autógrafo aí num livro meu, sabe que a minha letra é uma tragédia. Até acho que o quarto ano eu fiz caligrafia. Não deu, né? Eu lembro, eu me sentia andando de fralda, um adulto de fralda, porque todo mundo na escola não tinha caderno de caligrafia e o meu era um caderno de caligrafia porque a minha letra era horrível e não deu jeito. E aí a gente mandou, né? Aí um concorrente meu mandou também lá uma letra muito melhor. É uma letra melhor, não tem como existir uma letra pior que a minha. Não tem como. Uma letra melhor e um ovo de Páscoa. E eu só enviei minha cartinha para ela lá e tanto é que ela foi pegar a cartinha, ela viu essa letra feia, ela deixou por último. Ela não imaginou que era a minha. e aí com uma cartinha só sem ovo de Páscoa, sem nada, eu já estou ficando careca, ficando mais feio, né? Mas na época eu tinha a loucura da minha igreja lá, da igreja anterior, raspada a cabeça, olha que doideira, parecendo um babuíno. Olha que não é graça. É graça pura. É graça. E é graça também você que talvez fez o melhor e casou com uma pessoa difícil. Deus usa essa pessoa difícil para quebrantar você. tudo é graça. Tudo é Ele. Tudo é a bondade dEle sobre nós, sobre o seu povo. Aqueles que são crentes de verdade, tudo é a bondade dEle. Tudo que temos, tudo que somos é exclusivamente pela graça de Deus. Tudo, tudo, tudo. Vocês sabem, já contei aqui algumas vezes. Esse canal aqui é totalmente graça de Deus. Não tem nada a ver comigo. Nunca, eu nunca, nunca, certeza absoluta, nunca teria começado. Nunca, 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 nunca. Nunca. Nunca imaginei que o canal faria tanto sucesso. Nunca. Na realidade, tinha certeza absoluta que ninguém iria assistir. Só estou aqui porque fui obrigado, totalmente obrigado. Assim, eu fico vendo, eu sei pessoas que começaram empresa, o cara tinha uma coragem absurda e tal, arriscou tudo. Eu não, eu jamais tive coragem. Só comecei isso aqui porque fui pressionado, não tive outra alternativa. Só isso. Só por isso. Eu não sei, para mim é muito claro ver a graça de Deus, o quanto que eu sou que sou pela graça de Deus. Para mim é fácil. para você é? Que tudo o que você é é pela bondade de Deus? Tudo o que você tem de bom é pela bondade de Deus? Nós é que somos a verdadeira circuncisão, a verdadeira religião, nós que adoramos a Deus em espírito. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja conosco e a bondade do Senhor esteja conosco a cada dia. Que o Senhor nos alcance mais e mais e a bondade do Senhor nos livre de todo o mal. Que nós possamos ser guiados por ti. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos a ti e nós adoramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Mais um dia. É isso. Obrigado, Senhor. Bom dia dos namorados para vocês. não sei o que vocês vão fazer mas hoje à noite a gente vai um pequeno grupo aqui na nossa igreja. Aí a nossa igreja tem vários pequenos grupos. Não é célula. Pequeno grupo. É diferente. E aí um pequeno grupo vai fazer lá uma noite dos namorados lá. Isso é uma... É uma bênção. As pessoas... As pessoas de fato são a coisa mais rica que a gente tem. É isso aí. Então bom dia dos namorados para vocês aí. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.